Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 15 de janeiro. Custos com manutenção de veículos já representam o segundo maior gasto mensal das famílias gaúchas. Porto Alegre recebe prêmio internacional por conjunto de negócios inovadores. Defesa Civil emite novo alerta para risco de temporais no Rio Grande do Sul. A programação da 12ª edição do Festival Internacional de Música, que inicia hoje em Pelotas. E as atrações da Agenda Cultural para esta semana. E a minha voz, a doce voz. Abrimos esta edição falando de uma paixão nacional. O brasileiro gosta mesmo de carro. Tanto que uma pesquisa da Serasa mostra que a despesa com veículos já é a segunda mais alta no orçamento das famílias do país. Últimos retoques no posto de lavagem. É assim toda semana. O carro do Rogério está sempre limpinho e bem cuidado. Para chegar no trabalho, para o lazer, a manutenção e a segurança são regras. Eu vou levar a família para o parque, para viajar. Manutenções eu faço diária, né? O carro tem que estar sempre em dia para não te deixar empenhado na estrada, né? Mas ele confessa que gasta um pouco a mais com o veículo. Acessórios a gente bota no carro. É uma roda, é um som, né? Sempre higienizado dentro, que é o mais importante, né? Se você chegar arrumado para ir em uma festa, você está com o carro limpo, né? E isso não é custo, é investimento na tua vista? Claro, investimento. 31% dos brasileiros admitem gastar mais do que o planejado com o veículo. E a nova edição da pesquisa da Serasa, com mais de 2 mil pessoas no país, indica que a despesa com o carro já é a segunda maior no orçamento familiar. O único gasto que tem mais peso no orçamento familiar anual do que os automóveis é o custo de alimentação. O automóvel vem em segundo lugar, inclusive, ganhando de contas básicas. Então, nós nos surpreendemos também quanto que o automóvel está ganhando essa relevância na família por diversos motivos, né? Seja por tarefas diárias, compromissos familiares, né? Levar, trazer os filhos de escolas, de passeios. Então, é realmente um custo que tem cada vez mais se tornado relevante no orçamento familiar do brasileiro. É, mas um dos custos que pesa é o do imprevisto e da falta de manutenção. Esse carro, nessa oficina em Porto Alegre, entrou para a estatística de 9 a cada 10 brasileiros que tiveram uma despesa não planejada. Aqui, nesse caso, isso aqui não é recente. Já faz muito tempo que vem vazando o líquido de arrefecimento, né? Em um determinado momento, de repente, ele pegou uma estrada por um longo período, né? E aí, acabou superaquecendo porque existia uma fuga de água. E aí, causou esse estrago aqui, esse dano no cabeçote, né? Uma peça que é baratinha, agora está quebrada. É super barata de resolver, simples, um dia, no máximo, meio dia de serviço, ele estaria com o carro de novo. Agora vai ficar aí em torno de uns 10 dias parado e com um custo super elevado. Eles fizeram o cálculo. A peça mais a reposição do líquido e a mão de obra sairiam por 275 reais. O reparo, depois da queima da junta do cabeçote do bloco do motor, pode chegar a 7 mil reais. Ou seja, aqui a manutenção corretiva custou quase 26 vezes mais. Se perder o hábito de uma vez por semana abrir o capô do veículo, dar uma olhada na água, no óleo, né? As pessoas não fazem mais isso. Hoje tem outras funções, enfim, e delegam principalmente para postos de gasolina. A gente está falando agora aqui de motor, mas pode acontecer com freio, com a direção, com a suspensão, né? E a gente está falando em vidas. No laboratório, com o uso de tecnologia de ponta, eles mostram que a manutenção preventiva é sinônimo de economia. Por exemplo, com os bicos injetores de veículos a diesel. O sistema do fabricante, ele diz que você tem X quilometragem para fazer a manutenção preventiva. Normalmente o pessoal não vê manual, não vê nada. Então, chega nesse momento, começa a apresentar um defeito. Aí vai levando, se arrasta um pouquinho até que o veículo para. A preventiva, no momento que você chegou na quilometragem determinada pelo fabricante, fazendo a correção, ele vai gastar 75% a menos. Por isso, é preciso incluir o carro da manutenção aos impostos no orçamento doméstico. E a pesquisa mostrou que os brasileiros estão pensando nessa reserva no caso das emergências. Foi uma grata surpresa quando nós vimos que 62% dos brasileiros estão fazendo essa reserva emergencial. E a gente fala bastante aqui na Serasa, né? O quanto que é importante a gente ter esse acompanhamento de perto. O quanto que a reserva emergencial, ela precisa ser também calibrada, né? Será que eu tenho o necessário que eu preciso para fazer aquela manutenção? Será que eu não vou ser pego de surpresa? E segundo, são os tributos, né? Os impostos que a gente tem relacionado ao carro. E talvez o maior deles é que seja o IPVA. A gente está nessa época do ano onde a gente tem essa obrigação, esse dever de pagar o IPVA do nosso carro. E a gente precisa se planejar para esse momento. É um valor alto, muitas vezes, né? Mas é um valor necessário para a gente conseguir manter o nosso carro. E agora a gente muda de assunto para falar de inovação. Neste mês de janeiro, Porto Alegre recebeu um prêmio internacional pelo seu ecossistema de startups. Muitos negócios inovadores estão surgindo e crescendo por aqui. Essa startup, criada em 2021, ajuda pessoas e empresas a se tornarem mais ágeis e novos. Inovadoras e criativas nos seus processos. Na contramão da tendência atual, o foco não é automatizar. É uma empresa de pesquisa e inovação que desenvolve tecnologias para a inovação com o objetivo de humanizar a tecnologia. Quando tem um problema para resolver o que a gente precisa, a gente precisa das pessoas, a gente precisa de empatia. Um chat GPT, uma inteligência artificial, não tem isso, não tem o sentimento, não tem a empatia. A equipe realiza dinâmicas de grupo com jogos que estimulam a criatividade. Eles têm regras como proibido julgar e não ter medo do erro. Algumas dicas para quem quer inovar na solução de problemas. Entre os clientes estão o SEBRAE, universidades e empresas. O trabalho começou a ser desenvolvido com jogos de tabuleiro como esses. Agora, o desafio é que o negócio ganhe escala. Por isso, está sendo desenvolvida uma plataforma online para vender o serviço. O nosso desejo é que a plataforma esteja aí no mercado escalando para que a gente consiga ajudar as empresas com os nossos processos, com a nossa lógica, enfim. A iniciativa tem conseguido manter o equilíbrio financeiro e vem ganhando novos parceiros, como a Carol. Desde o ano passado, ela tem uma startup de RH focada em treinamento e integração de colaboradores, o onboarding. Trabalho que também vai ganhar uma plataforma própria para que os clientes possam baixar o serviço e usá-lo à distância após customização prévia. O onboarding significa o primeiro momento, a integração do colaborador na empresa. O nosso grande objetivo é fazer com que ele tenha uma performance melhor, mais rápido. Pois foi com exemplos de empreendedorismo e inovação como esses que Porto Alegre conquistou agora em janeiro o prêmio Ecosistema de Startups, concedido pela Startup Blink, um centro de pesquisas global que classifica os ecossistemas de inovação em mais de mil cidades e cem países. Mostra que aqueles esforços conjuntos da prefeitura, dos atores privados, das universidades, do Pacto Alegre estão tendo muito resultado da gente começar a ser reconhecido, não só localmente, mas globalmente como uma cidade amiga, uma capital das startups. Hoje, Porto Alegre lidera o ranking nacional de empreendimentos inovadores, que avalia um número de aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos e científicos para cada um milhão de habitantes. Entre eles, o complexo Tecnopuc, onde a startup da Carol conseguiu residência. Para nós foi determinante. Além de um espaço físico, a gente também tem eventos, questão comercial, questão jurídica, apoio para a participação de eventos internacionais. O secretário de Inovação destaca que alguns incentivos tributários também contribuem para o desenvolvimento do setor. Reduções de impostos de ISS, que são os impostos municipais, para inovações na área da saúde. Saúde é um cluster extremamente importante para a cidade, mas também o Criative, que faz com que a gente tenha uma possibilidade de redução de ISS para todas as empresas, em todos os locais de Porto Alegre, que queiram apostar em soluções inovadoras de base tecnológica. Estão falando sobre metaverso, ambientes virtuais de ensino, blockchain. Outra linha de incentivos beneficia o quarto distrito, considerado um polo da economia criativa na capital gaúcha. Ele tem redução ou até isenção de PTU e ITBI por prazo máximo de 10 anos. A prefeitura ainda mantém programas de apoio como o Innovation Forge e o Living Lab. O Innovation Forge é, digamos assim, o conjunto de todos os editais que a gente faz com um monte de parcerias, SEBRAE e SENAI, para poder estimular startups a desenvolverem novos negócios e, eventualmente, aplicarem esses negócios para soluções de problemas da cidade. O nosso Living Lab é uma postura de Porto Alegre de abrir o ambiente público para que qualquer startup, inclusive a gente tem recebido startups de todos os estados brasileiros, venha testar os seus produtos aqui em Porto Alegre com um monitoramento de servidores públicos de tal maneira que a startup saia melhorando e refinando o seu produto e que a gente possa, como poder público, entender essas inovações e, eventualmente, decidir se elas vão ser incorporadas para a cidade. Financiamento ainda é um dos grandes gargalos, mas eventos como o South Summit têm ajudado a ampliar o leque de possibilidades por atrair fundos de investimentos internacionais, além de dar visibilidade ao trabalho feito aqui. Os desafios são os desafios comuns a quem está empreendendo. É o início, sempre é muito trabalhoso, e a startup tem um Q a mais, que é você se fazer acreditar, você entender. Eu não estou vendendo camisetas, estou vendendo uma ideia para uma empresa. Ideias que estão movimentando a economia, gerando negócios inovadores e transformando as demandas do mercado. Elas estão baseadas nessa nova economia digital, com inteligência artificial, com a aplicação de cada vez mais tecnologia para poder ter mais eficiência e mais rentabilidade nos negócios mais tradicionais. E da inovação, passamos para o esporte. Neste domingo, a primeira etapa do Circuito Sesc de corridas 2024 reuniu 400 atletas na beira-mar de Atlântida Sul. O evento teve trajetos de 3, 5 e 10 quilômetros, além de caminhada participativa de 3 quilômetros para adultos e corridas de 1 e 2 quilômetros para crianças entre 8 e 13 anos. Pessoas com deficiência visual também participaram em modalidade exclusiva, com trajetos de 5 e 10 quilômetros. Os resultados desta fase e as inscrições para as próximas podem ser acessados no site do Sesc. O evento segue até dezembro em diversas cidades do estado. Mas o tempo bom do fim de semana está com os dias contados. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para o sul do Brasil. Entre amanhã e quarta-feira, a região pode ser atingida por um sistema perigoso de tempestades com vento. Aqui no estado, o alerta vale principalmente para a região sul e para a campanha. Mas na região metropolitana, a Defesa Civil de Porto Alegre também emitiu alerta para a possibilidade de temporais com chuva volumosa, ventos intensos e queda de granizo com descargas elétricas. Vamos conferir os detalhes da previsão do tempo para amanhã aqui no estado. Nesta terça-feira, um sistema de baixa pressão atmosférica que avança pela Argentina e Uruguai chega ao Rio Grande do Sul e a previsão é de chuva intensa com ventos fortes a partir da tarde. A instabilidade deve ser mais severa no sul, no centro e no oeste do território gaúcho e as temperaturas seguem elevadas na maior parte do estado. Em Porto Alegre, mínima de 21 e máxima de 35 graus. Variação entre 18 e 25 em Canguçu. Já em Carazinho, os termômetros variam dos 20 aos 31 graus. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, você vai saber detalhes da programação do Festival Internacional de Música que está movimentando pelotas. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. Na capital gaúcha, vai chegando ao fim uma tarde de sexta-feira quente e ensolarada. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 29 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 29 graus. O Redação TVA está de volta para falar dos eventos culturais que agitam a semana no interior e na capital. Destaque para o Festival Internacional Sesc de Música em Pelotas e o Porto Verão Alegre. Veja agora na nossa agenda. A 12ª edição do Festival Internacional Sesc de Música começa hoje em Pelotas. O evento vai até 26 de janeiro e reúne aproximadamente 400 músicos e professores de mais de 10 países. Logo mais às 8h30 da noite, no Teatro Guarani, centro do município, tem a Orquestra da Universidade de Caxias do Sul. O espetáculo é bossa nova no RS, com o solista, arranjador e flautista Pedrinho Figueiredo. O maestro Manfredo Schmidt faz a regência. Já em Porto Alegre, Júlia Perminova Trio é atração no Café Fon Fon nesta terça-feira, às 9h da noite. A pianista e compositora nasceu na Rússia e vive na Suíça. Venceu vários concursos de jazz na Europa. Com o álbum Freedom 2023, traz obras que têm como tema a luta por liberdade. Completam o conjunto contra o baixista alemão Josef Zimetz e o baterista português Luiz Pôssolo. O público da capital também pode conferir Danadões, quarta e quinta-feira, às 8h da noite, na Casa de Espetáculos. Marcelo Astiazara e Robson Almeida declamam poemas apaixonados, unindo música, teatro, humor e muita interação com o público. Nina Nikolaievski se apresenta com Bessa Ferreira no Farol Santander. Vai ser na quinta-feira, às 8h da noite. No repertório, músicas autorais e canções de compositoras latinas. É um show da programação do Porto Verão Alegre. Além das vozes, tem percussão, piano e violão. Já Débora Finocchiaro e Kit Santos sobem ao palco do Instituto Lingue com a montagem Caio em Construção, apresentações de quinta a sábado, às 8h da noite. O recital com direção da Débora faz um mergulho no universo do escritor e jornalista gaúcho Caio Fernando Abreu, que faleceu em 1996. Traz cartas, crônicas e poemas onde ele falou da beleza da vida, apesar da iminência da morte. Como você viu no início da nossa agenda, está começando lá em Pelotas a 12ª edição do Festival Internacional Sesc de Música, promovido em parceria com o Ministério da Cultura. A programação vai até o dia 26 de janeiro, com 63 apresentações artísticas gratuitas. Para saber mais detalhes sobre esse, que é um dos maiores festivais de música de concerto da América Latina, nós vamos conversar agora com o diretor da Fecomércio do Rio Grande do Sul e presidente do Cinde Lojas de Pelotas, Renzo Antonioli. Renzo, bem-vindo aqui ao Redação TV. Gostaria que você nos explicasse melhor, afinal de contas, o que é o festival e quais são os principais objetivos. Bem-vindo. Olá, obrigado. Boa tarde. O festival é algo fantástico para a cidade de Pelotas. Nós conquistamos ele em 2010. A primeira edição foi em 2011, só parou na época da pandemia. E traz para Pelotas o que tem de melhor da música erudita do mundo. Isso é uma coisa fantástica. Pelotas se transforma na capital da música durante esses 11 dias. Parte da programação já foi falado por vocês na apresentação, mas eu quero salientar que são 50 professores de 13 países do mundo. Ao mesmo tempo, no mesmo período, aqui em Pelotas. Nós temos Rússia, Bielorrússia, Polônia, Alemanha, França, Itália e tantos outros professores de tantos outros países ministrando aulas gratuitas para os alunos de 22 estados do nosso país. Isso é fantástico. Isso é um evento realmente, eu acho que inédito na América Latina com esse formato. Um evento que é de graça, que proporciona inclusão, porque o SESC, a Fê Comércio, seleciona um número desses 400 alunos, uma parte deles são pessoas carentes, que têm predilição pela música, que já estudam música e é oferecida essa oportunidade de terem aula com os melhores professores do mundo. A maioria vem do velho mundo, onde nasceu realmente a música erudita. Uma oportunidade única, sem dúvida. A gente está vendo na tela, inclusive, imagens da edição do ano passado para que as pessoas possam ter uma noção da grandiosidade do evento, todas as pessoas que reúnem, né? E você explicou um pouquinho de um dos eixos desse festival, que é o eixo pedagógico com esses cursos de especialização gratuitos para quem for lá participar, para alunos interessados na área. Agora tem também um eixo artístico e eu queria saber quais são os principais destaques da programação dessa 12ª edição. É, realmente tem um eixo artístico com programação fantástica, né? Todas as noites, às 8h30 da noite, as atrações principais se dão no Teatro Guarani, porém, durante o dia e também à noite, essas atrações artísticas se desenvolvem em várias localidades de Pelotas, em vários bairros de Pelotas, bairros mais elitizados, bairros mais humildes, na Praia do Laranjal. Então, toda a comunidade é abrangida por esse festival de forma graciosa, de graça. E o mais interessante, o que chama a atenção, e é por isso que o festival é aqui em Pelotas, é que lotam todos os espetáculos. Não é um espetáculo de música popular, né? É um espetáculo de música um pouco mais elaborada. A pessoa tem que ter uma sensibilidade maior para gostar disso. E os espetáculos lotam. Eu peço desculpa quando você me pergunta quais seriam as minhas indicações principais, né? Tem algumas, mas eu não vou citar uma ou outra, porque algumas já estão com os ingressos esgotados. Porém, o CESC mantém em torno de 100 ingressos diariamente para esses espetáculos, para aquelas pessoas que vêm de fora e chegam atrasadas, não tiveram condições de comprar no site, terão 100 ingressos nas bilheterias dos teatros. É interessante até destacar isso, porque apesar de ser um evento gratuito, não é só chegar lá, né? Normalmente vocês fazem suas reservas prévias, então tem que entrar no site, fazer reserva prévia, e quem quiser pode ainda tentar a sorte na hora, mas o número de ingressos é limitado. Exatamente, hoje mesmo, que é a abertura do festival, que é um momento muito importante, terá a partir, agora, a partir das 18 horas, já está acontecendo, terão em torno de 100 ingressos lá para essas pessoas, que por algum motivo não tiveram a oportunidade de adquiri-lo. E porque estão vindo muitas pessoas de fora, né? Músicos, não que venham participar do festival, músicos que vêm usufruir também desses espetáculos maravilhosos, com esses mestres da música erudita mundial. Quantos países participando? Como é que vocês conseguem atrair também tantos músicos de todas as partes do mundo? É interessante. Eu acho que essa parte, além do esforço do Sesc, da competência do Sesc, nós contamos também com a parte técnica da OSPA, né? O maestro Evandro Maté, que é um técnico, que é um maestro, obviamente, ele assessora toda essa parte, toda essa organização, que é complicadíssima, porque são 400 alunos de 22 estados do nosso país e de 5 países também, além dos 50 professores de 13 países. Então, é realmente uma organização muito grande, mas já tem um escopo todo formado, porque nós estamos realizando a 12ª edição, né? E contamos também, e é importante salientar, com o apoio da Prefeitura Municipal de Pelotas, que ajuda a acomodar todos esses nossos convidados. É interessante o fato de você ter destacado o quanto as pessoas estão participando, o quanto o público comparece mesmo, mostrando que às vezes falta oportunidade para música de concerto, não é que haja falta de interesse. Você sabe que eu acho que eu estou falando para todo o Estado, e com respeito a todos os municípios do Estado, e eu morei fora daqui também, eu não acredito que outro município absorva esse tipo de espetáculo com a mesma vontade, com a mesma dedicação, com a mesma sede, com a mesma gana de absorver música boa, como ocorre aqui em Pelotas, já pela 12ª edição. Parabéns pela iniciativa, então. Serviço na tela para todo mundo, o festival vai até o dia 26 de janeiro. Sucesso com o evento, conversamos com o Renzo Antonioli, que é presidente do Cinde Lojas lá de Pelotas. Muito obrigada pela sua entrevista, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, boa noite. O Redação TVE de hoje está chegando ao fim. A gente se despede ao som da pianista e compositora Júlia Perminova, que se apresenta amanhã às 9 da noite lá no Café Fonfon. Em seguida tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau.